Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Washington, D.C. 2000. Era novembro de 2000, quatro meses após a conclusão do meu doutorado em operações secretas, o ápice de vários anos empenhados na pesquisa de táticas secretas e de pessoas que se dedicam a operações clandestinas. Pouco antes, eu tinha passado uma década na Polícia Federal Australiana, atuando em diversos países e em várias missões, muitas delas sob disfarce. Eu tinha acabado de concluir um trabalho em outro país e voara diretamente de lá para Washington, a fim de auxiliar num curso de treinamento em operações secretas. Antes desse treinamento, porém, havia uma pessoa que eu queria conhecer. Ele foi o primeiro agente secreto do FBI a se infiltrar com sucesso na máfia. Nessa época, seu nome era Joey DePstone. Durante a operação secreta do FBI, chamada Sun Apple, Joey morou em Miami e em Nova York, trabalhando junto ao círculo mais reservado da máfia dessas cidades por um período de seis anos. Graças à sua coleta de provas, numa ação destemida e tenaz, 200 membros da máfia receberam penas pesadas por crimes que iam de extorsão a assassinato. Ele passou muitos anos no programa de proteção a testemunhas e hoje convive com uma recompensa de 500 mil dólares da máfia por sua cabeça. Naturalmente, usa outro nome. Apesar disso, Hollywood conseguiu fazer um filme, Donnie Brasco, sobre suas façanhas. O papel de Joey foi representado por Johnny Depp. Eu quis conhecer Joey para aprender com sua experiência e analisar por que ele, mais do que qualquer outra pessoa, teve tanto sucesso. A máfia gostaria de conhecer Joey, mas por um motivo bem diferente. Depois de deixar o aeroporto e de me encaminhar até o ponto de encontro, tomei medidas de contra-vigilância para me assegurar de que não estava sendo seguido, pois não queria levar nenhum convidado indesejável à nossa reunião. Encontramos-nos num local secreto e fui diretamente ao ponto. Eu disse, E então, fulano, quais eram suas melhores armas psicológicas na época em que você trabalhou como agente secreto? Ele respondeu, Bem, Dave, você precisa saber quem você é na verdade e o que você representa e precisa ser capaz de fazê-los falar. Se eles não falarem, não vai aprender nada sobre eles ou sobre o que fazem. É preciso conseguir fazê-los falar. Tendo trabalhado como agente secreto, eu sabia como isso era verdadeiro. A angústia e o sacrifício de uma operação secreta de nada valiam se você só conseguisse o silêncio. Passei algum tempo conversando com fulano, ouvindo-o e conhecendo o seu consagrado modus operandi secreto. Agora, depois de 22 anos de trabalho como policial federal e oito anos como consultor e treinador em operações de espionagem para empresas e órgãos governamentais, gostaria de compartilhar algumas das técnicas interpessoais mais eficazes que aprendi nesse período. Em Como Desvendar Segredos, traduzi os métodos superavançados empregados por espiões e agentes secretos para obter informações sigilosas, mostrando como você pode usar essas técnicas em situações cotidianas profissionais e pessoais. Elas vão lhe proporcionar uma clara vantagem psicológica nos negócios e em relacionamentos profissionais e pessoais, superando qualquer coisa que já tenha sido publicamente divulgada antes. Como Desvendar Segredos é um livro de minha série Vantagem Psicológica. E fundamenta-se no primeiro livro da série Como Identificar um Mentiroso torne-se um verdadeiro identificador de mentiras humano em menos de 60 segundos. Esses livros se complementam. O primeiro, Como Identificar um Mentiroso, o ajuda a perceber quando uma pessoa está mentindo e esconde informações de você. E o segundo, Como Desvendar Segredos, apresenta meios para ter acesso a essas informações. Mas não é necessário ter lido o primeiro livro para aprender e aplicar as técnicas apresentadas nesta obra. Depois de ler este livro e praticar suas técnicas, você conseguirá entender melhor as pessoas e influenciá-las. Elas vão se abrir com você e lhe dar informações que normalmente não divulgariam e farão isso de livre e espontânea vontade. Leia e colhe os benefícios que essas técnicas singulares podem lhe proporcionar. Boa sorte! Introdução As pessoas escondem informações umas das outras por diversos motivos. Alguns inofensivos, outros não. A informação que nos é ocultada é secreta e, em muitas circunstâncias, pode ser vantajoso ter conhecimento dela. Há muito que espiões e agentes secretos têm conseguido, com sucesso, fazer com que as pessoas revelem informações sigilosas. Nas páginas a seguir, exponham as técnicas usadas por esses especialistas para extrair informações, para que você possa aplicá-las com a mesma eficiência em suas situações cotidianas pessoais e profissionais. Essas técnicas avançadas de comunicação interpessoal vão lhe proporcionar uma vantagem psicológica sem precedentes. Você já se viu diante de uma situação em que sabia que alguém não ia lhe dar todas as informações de que precisava? Pode ter sido uma criança, um cliente, o cônjuge, um colega de trabalho ou um concorrente. Esse livro vai lhe dar todo o conhecimento e as técnicas práticas necessários para fazer com que as pessoas compartilhem essas informações secretas e ocultas e de bom grado. Você pode ter sentido atraído por este livro porque alguém ocultou informações de você no passado e isso acabou desapontando, magoando ou prejudicando você ou alguma pessoa próxima. Talvez você precise ter conhecimento de informações sigilosas para melhorar a forma como lida com crianças ou alunos, clientes em potencial, pacientes ou sócios, concorrentes nos negócios. Você também pode usar informações ocultas para criar novos contatos, melhorar sua rede de contatos, encontrar uma pessoa especial. Sim, essas técnicas podem ajudar você a namorar e até enriquecer um relacionamento já existente. Motivar e influenciar as pessoas para aprimorarem seus relacionamentos pessoais e profissionais. Ter acesso a segredos é a chave para conseguir tudo isso. Mas os segredos são apenas isso, segredos. Eles são um tema fascinante e geralmente nos sentimos privilegiados quando alguém compartilha conosco seu segredo mais bem guardado. Às vezes, porém, as pessoas nos ocultam informações que poderíamos empregar para nos proteger melhor e a nossos relacionamentos, para auxiliar a pessoa que guarda o segredo, num caso envolvendo filhos, clientes ou pacientes e para obter alguma vantagem nos negócios. Na parte 1, conto tudo sobre os segredos, por que as pessoas guardam segredos e os efeitos de mantê-los e de revelá-los. A meta aqui não é lhe dar ferramentas para prejudicar ou envergonhar as pessoas, levando-as a revelar seus segredos, mas para beneficiar e proteger tanto a elas quanto a você. Descobrir informações secretas pode libertar uma pessoa, ajudá-la a lidar com seu bem-estar e proporcionar muitos dados necessários aos profissionais de medicina, advogados, professores e pais. Além disso, pode fortalecer uma posição nos negócios, proporcionar uma vantagem competitiva, aumentar as vendas e melhorar a postura psicológica no trabalho. Fora com o velho, viva o novo. No início da década de 80, a linguagem corporal era a nova fronteira das comunicações interpessoais e havia uma explosão de informações sobre ela. Livros sobre o assunto abriam novos horizontes e aumentavam muito nossa compreensão acerca da comunicação interpessoal. Conhecer a linguagem corporal proporcionava uma vantagem e uma percepção fantásticas aos possuidores desse novo conhecimento. Hoje, porém, há literalmente centenas de livros sobre esse assunto e como ele pode ser aplicado à vida diária. Há quem procure imitar ou falsear sinais de linguagem corporal para obter vantagens ou dar falsas impressões. Há até cursos de treinamento para quem deseja fazer exatamente isso. A nova fronteira para pessoas motivadas, com sede de conhecimento e que desejam aprimorar sua comunicação interpessoal está na compreensão, no desenvolvimento e na aplicação de técnicas psicológicas avançadas. Essas técnicas não excluem a necessidade de compreender a linguagem corporal, mas, por haver tanta gente que entende disso nos dias de hoje, precisamos procurar em outro território nossa vantagem na comunicação interpessoal. Já avançamos no século 21 e já é hora de fazer com que nossas técnicas mentais interpessoais acompanhem nossas técnicas corporais interpessoais. A nova fronteira não é mais física, como a linguagem corporal. Agora, ela é psicológica. Levando-os a falar elicitação. Na parte 2, falo da elicitação. A palavra elicitação é muito usada por agências governamentais de inteligência, agentes secretos e agentes sob disfarce para descrever a sutil extração verbal de informações de pessoas que lhes interessam. Em outras palavras, a elicitação revela informações ocultas. A tática de elicitação tem sido usada há muitos anos e até hoje é o principal meio de obtenção de informações pelos programas de inteligência defensivos e ofensivos das agências de espionagem. Em 2001, por exemplo, eu estava trabalhando na região da selva, na fronteira que separa o Timor-Leste da Indonésia. Na época, havia diversos grupos de milícias do lado indonésio da fronteira, realizando ataques violentos ao Timor-Leste, com consequências devastadoras para a população civil. Usando os conhecimentos que apresento na parte 1 e na parte 2 deste livro, bem como as técnicas práticas da parte 3 e 4, pude extrair informações de um contato da fronteira que, sem perceber, me revelou dados suficientes para que a inteligência do quartel-general pudesse desvendar o horário planejado do ataque seguinte. Com isso, a Força de Paz da ONU, que já estava de prontidão na hora do ataque, pôde deter vários milicianos e poupar muitos civis. Talvez, você não precise usar técnicas de licitação num ambiente tão extremo. Entretanto, como Desvendar Segredos aplica essas consagradas técnicas de licitação às situações do cotidiano. Na parte 3, mostro como usar técnicas interpessoais eficazes para iniciar conversas com as pessoas, fazer com que gostem de você e, em última análise, levá-las a se abrir com você. Você pode usar essas técnicas em situações como a da criança que não quer admitir que fez alguma coisa errada ou quando alguém, um paciente ou um cliente, tem um segredo profundo e doloroso ao qual você precisa ter acesso para oferecer o apoio de que a pessoa precisa. Nos negócios, pode ser um concorrente, um cliente, um colega, sua equipe ou seu supervisor que possui uma informação que lhe daria uma vantagem ou uma percepção importante. A elicitação vai lhe dar acesso a essa informação e como Desvendar Segredos mostra como fazê-lo usando as quatro etapas simples do modelo READ de elicitação que apresento na parte 4. Idealizado especificamente para este livro e apresentado ao público pela primeira vez, nesse modelo muito eficiente, simplifica um processo que, de outro modo, seria complexo, permitindo-lhe descobrir a informação secreta desejada. Em termos comparativos, a guarda de segredos é uma área pouco pesquisada e sempre foi um campo minado da complexa psicologia teórica. Menos ainda se sabe sobre como extrair informações secretas de alguém e muito tem ficado oculto sob um véu de sigilo pelas agências de espionagem até agora. Como desvendar segredos se vale das mais recentes teorias e de algumas das mais eficientes ferramentas psicológicas empregadas pelo mundo das operações secretas e de seu jogo que envolve casos de espionagem, mostrando como podem ser usadas de forma simples e eficaz para lhe dar uma vantagem em situações do cotidiano. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!